O Ministro de Obras Públicas, Sato Lihirak, e o Novo Turismo, foi no encontro da companhia local que teve uma tenderização para tocar o projeto de estrada rural. O governante teve um esforço para resolver a linha de eletricidade e o suco que teve agora. O governante teve um esforço para resolver a linha de eletricidade e o suco. O governante teve um esforço para resolver a linha de eletricidade e o suco. O governo teve um esforço para resolver a linha de eletricidade para a comunidade de Syrah e o território nacional. O governo teve um esforço para resolver a linha de eletricidade e o suco. A minha ajuda teve um esforço para resolver o desenvolvimento do território do turismo. Depois eu tive um esforço para o suco, uma caleia do Oktama, unha semana passada. Agora eu lançou três bacias, trinta e quatro, agora, ao setembro, ao agosto, e agora eu tô lançando o segundo para o resto de 42 sucos. Depois de implementar isso, eles vão fazer isso. Isso é isso. Os membros dos governos preocupam os cidadãos de Sirenebê, para que eles possam ir em Ponte Comoronien, ou para que eles possam ir em Ponte Comoronien. Abraão Amaral, Jaime dos Santos, GMN.